Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer 5 motivos para você vitrificar a pintura do seu carro. Se você está em dúvida se vale a pena fazer esse serviço ou não, eu quero apresentar para você 5 razões e também uma dica muito especial no meio desse vídeo. Eu sou o Tarcísio Baglieri, especialista em vitrificação de pintura e te apresentar motivos especiais para fazer isso. E está começando mais um vídeo que vai brilhar! Pessoal, é o seguinte, nós fazemos vitrificação todos os dias por aqui na Veneto e eu recebo muitas perguntas, tanto de cliente, como de seguidores, como de profissionais que querem saber se vale a pena ou não vitrificar a pintura do carro. Então, eu quero usar esse carro como exemplo, este Chery 0km acabou de receber a vitrificação de pintura e vocês estão vendo no vídeo como ele está maravilhoso. Então, eu quero passar para vocês 5 motivos especiais para fazer vitrificação de pintura no seu carro. O vitrificador está vindo lá do céu, ali de cima, ele vai cair no meu colo e eu vou mostrar para vocês por que é legal. Vou começar com o motivo número 1, ele está vindo ali. Chegou o vitrificador. Eu estou aqui com uma caixinha de Glass Coat Max Pro, um vitrificador com nível de dureza 9H e ele que foi utilizado nesse belíssimo carro. Mas não serve só para ele, o que eu vou falar agora serve para todos os vitrificadores. Eu quero explicar por que é importante a vitrificação. E motivos para que você faça isso no seu carro. Eu tenho 5, vou trazer um para vocês agora. O vitrificador vai voltar para os céus e eu vou apresentar para vocês o primeiro. O primeiro motivo para você vitrificar o seu carro é o seguinte. Uma superfície de pintura vitrificada fica limpa por muito mais tempo. Como que fica limpo por mais tempo? Vou te explicar. Quando eu aplico a vitrificação na pintura, essa vitrificação cria uma camada, uma película protetora. E essa película cria um efeito chamado hidrorrepelência. O que é a hidrorrepelência? É o potencial de repelir líquidos. Ou seja, quando a água cai na pintura, ela escorre com mais facilidade. Não só a água é repelida, como a sujeira tem mais dificuldade de penetrar e de contaminar a pintura do carro. Portanto, o carro fica limpo por mais tempo. Carro limpo por mais tempo significa fazer menos lavagens. Você gasta menos dinheiro com lavagem e, já que a lavagem é o momento em que o carro recebe agressão, você apresenta o seu carro a menos situações de agressão. Com isso, ele fica bonito por mais tempo. Então, um carro que lava menos, com certeza risca menos, fica mais bonito, dura mais tempo visual e etc. Então, o primeiro motivo é esse. Carro limpo por mais tempo. O segundo motivo é que a vitrificação de pintura oferece uma proteção química e uma proteção contra os raios solares. O que quer dizer? Quer dizer que um ataque químico que possa ocorrer na pintura do seu carro, seja por um produto de limpeza muito agressivo, seja por fezes de pássaro, seiva de árvore, ou também ataque solar, os raios solares que podem queimar a pintura do seu carro, serão boa parte bloqueados pelo vitrificador de pintura. Então, a proteção química e solar de um vitrificador é muito interessante. É muito interessante. Isso também reflete em durabilidade da pintura, também reflete em vida útil, também reflete em um visual maravilhoso. Esse foi o motivo número dois. Eu acredito sim na proteção de um bom vitrificador. E o Max Pro Glass Coat em 9H é um ótimo exemplo disso. Ele é um vitrificador que tem até três anos de durabilidade e nesse período todo ele pode oferecer essa proteção para a pintura do seu carro. Afinal de contas, o carro saiu da concessionária, ele está por aí sujeito a muitos interpéries. O que é interpéries? É uma palavra bonita para dizer que o seu carro está correndo perigo. Ele sofre a ação do sol, ele sofre a ação química, o passarinho que caga em cima dele, no seu carro, vai deixar ele bagunçado e o vitrificador vai te dar uma boa proteção contra isso. Fechou? Esse foi o motivo número dois. Motivo número três, brilho e profundidade de cor. Veja bem, nós somos a galera do brilho, nós adoramos o brilho. Mas o brilho, ele é quase um efeito colateral do vitrificador. Porque quando ele forma uma camada sobre a pintura, ele cria como se fosse uma lente de aumento ali. Ele consegue maximizar o brilho. Sabe aquele brilho que você consegue através do polimento técnico, nivelando a superfície? O vitrificador consegue intensificar ainda mais esse brilho, te entregar mais brilho e mais profundidade de cor. O que é profundidade de cor? É quando você consegue enxergar através dos seus olhos a cor que está por baixo do verniz. Você consegue maximizar aquele efeito visual daquela cor bonita do seu carro. Esse carro aqui é um carro escuro, é um carro preto. Ele tem uma cor metálica, ele tem aqueles efeitos maravilhosos. Quando você olha de pertinho, que você vê várias cores azul, vermelho, verde, rosa. O pessoal fala que é um glitter na pintura do carro. Isso é muito bonito. O vitrificador consegue te oferecer essa profundidade de cor. Ele cria como se fosse uma lente de aumento sobre o verniz. É muito lindo. No momento que a gente está aplicando a vitrificação, você consegue ver aquele efeito de o carro preto ficar mais escuro, o carro prata fica com um brilho mais intenso, um reflexo mais vivo. Isso é muito legal. E vale a pena porque o visual é muito importante. Por mais que a gente fale, poxa, tem proteção, tem durabilidade, tem limpeza, tem hidrorrepelência. Agora, quem não gosta de ver um carro bonito? Quando você faz um tratamento no carro, você também quer que ele fique muito bonito. E a vitrificação vai te ajudar com isso. Certo? Esse foi o motivo número 3. Vamos lá então, pessoal. A galera da Safra Pay me convidou para falar um pouquinho sobre empreendedorismo com vocês. Por quê? O assunto do vídeo são 5 motivos especiais que você vale a pena vitrificar o seu carro. Mas você que presta esse serviço sabe da importância de oferecer um bom atendimento para o seu cliente. Não basta apenas fazer uma boa vitrificação no carro dele. Você precisa entender o seu cliente e atender ele muito bem. E uma das coisas muito importantes na hora do atendimento é o meio de pagamento. Afinal de contas, quem faz um serviço como esse no carro, uma vitrificação no estúdio automotivo, dificilmente vai pagar em dinheiro. Ele vai escolher uma forma inteligente de fazer esse pagamento. E a Safra Pay traz soluções muito importantes e muito inteligentes para você receber esse pagamento. Primeiro que você que vai receber com a Safra Pay vai pagar as menores taxas no cartão de crédito e no cartão de débito. Isso mesmo. Isso é muito importante para que o seu custo fique ali bem legal. Outra coisa importante. Existem várias opções de comprar ou alugar a sua maquininha. Vou explicar para você mais ou menos o seguinte. Você pode alugar a maquininha, pagar o aluguel dela e de acordo com o seu faturamento, esse aluguel pode ficar cada vez mais barato. O que é muito interessante para você. E até mesmo, dependendo da condição ali, você pode zerar o aluguel da maquininha. Já falei isso para você e é verdade. Você pode, de acordo com a condição comercial, zerar o aluguel da sua maquininha. Ou você pode também comprar a sua maquininha. Comprando, ela é sua. E o pagamento da maquininha você pode fazer até 12 vezes no cartão. Não vai pagar o frete. Vai receber a maquininha e ela é sua. Para você utilizar ela por todo o período, tranquilamente, sem pagar aluguel. É uma opção também que você vai calcular de acordo aí com a sua necessidade, de acordo com o seu modelo de negócios. Certo? Outra coisa super legal é que a Safra Pay tem soluções muito inteligentes de pagamento. Até mesmo pagamento à distância. Você pode oferecer o pagamento através do QR Code, que você gera na hora com a maquininha. Você também pode fazer aquele link de pagamento que você manda para o seu cliente, gera pelo aplicativo da Safra Pay e manda o link. Ele vai pagar à distância, sem contato. E isso é muito importante, principalmente em situações aí de pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, esse tipo de solução vai dar possibilidades para o seu cliente pagar da maneira que for mais conveniente para ele. Certo ou errado? Certíssimo! Outra coisa, você pode encontrar no site da Safra Pay. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. No site você pode consultar quais são as melhores opções para você, para que você possa também contar com essa solução de pagamento. Aqui na Veneto, além de dar esse brilho top dos carros, nós também oferecemos um atendimento turbinado aqui com a Safra Pay que faz toda a diferença, tá bom? Vou deixar na descrição, você pesquisa direitinho, entre em contato com o pessoal, eles são super atenciosos. Eu tenho certeza que vão oferecer soluções muito legais para você. Safra Pay, tamo junto, um abraço! Galera, agora o motivo número 4 para você vitrificar a pintura do seu carro é a durabilidade. A vitrificação tem uma durabilidade muito grande. Então, se no seu caso você é um cara que não consegue cuidar do seu carro com tanta frequência, você não consegue estar sempre aplicando uma cera, está sempre aplicando uma proteção, a vitrificação tem uma durabilidade, por exemplo, no Max Pro Glass Coat em 9H, de 3 anos. Cara, 3 anos é bastante coisa. Então, você pensar que tem uma proteção no seu carro que tem potencial de durar até 3 anos, isso é muito legal. É muito legal porque nesse período de 3 anos você não vai investir com novos enceramentos, você não vai fazer novos polimentos, isso tudo também reduz o seu custo de manutenção do carro. A vitrificação, com certeza, é uma boa escolha nesse tipo de situação. Poxa, correria do dia a dia, você usa o carro direto, não tem tempo de parar, fazer polimento, encerar, cuidar dele no final de semana. Eu gosto de fazer isso, mas talvez para você, isso não é um hobby, isso não é bacana, então vitrificação é uma ótima escolha, com certeza. E agora o motivo número 5, é uma reflexão que eu vou fazer com você, que você vai ficar muito maluco, alucinado em saber disso. Presta atenção, reflete comigo. A pintura do seu carro é o único item do seu carro que não pode ser substituído por outro original. Já pensou nisso? Se você deixar a sua pintura deteriorar completamente, não tem jeito, não dá para trocar por outro original. Eu não consigo pegar esse carro, levar de volta na fábrica e falar assim, por favor, vocês podem pintar meu carro de novo? Original não dá, não dá. Então a pintura do carro não pode ser substituída por outro original. Por isso, preservar e aumentar a vida útil dela é muito importante. Número 5, o motivo número 5, é que o vitrificador vai aumentar a vida útil da sua pintura. Por quê? Porque ele protege contra os raios solares, porque ele evita a contaminação, atacar profundamente o verniz. Tudo isso reflete em vida útil para a sua pintura. A pintura do seu carro vitrificado vai durar mais tempo do que se ele não tivesse vitrificado, do que se ele não tivesse nenhuma proteção. Então é muito importante pensar em proteção. Esse carro aqui é zero quilômetro. O dono desse carro é um cara muito inteligente. Ele já pensou na proteção. Assim que ele tirou o carro da concessionária, trouxe aqui para a gente na Veneto e está aplicando o Max Pro top das galáxias nesse carro. Por quê? Porque ele sabe da importância de cuidar da pintura a partir do primeiro momento, a partir do primeiro quilômetro rodado pelo carro. Não existe a hora certa de fazer uma vitrificação de pintura. A hora certa é o quanto antes. Comprou um carro zero, vale a pena pensar na vitrificação. Comprou um carro semi-novo, também. Não importa se ele é novo, se ele é antigo, se ele é velho, se a pintura tem 10, 20 anos, se a pintura é original ou não. Preservar e garantir a proteção da pintura é muito importante e você pode fazer isso a qualquer momento. Agora, depois de falar cinco motivos incríveis para você vitrificar a pintura do seu carro, eu quero te dar um motivo muito especial para se inscrever no nosso canal. Sabe qual é o motivo? O motivo é que tem conteúdo novo toda semana. Tem mais de um vídeo por semana. Tem mais de dois vídeos por semana. Você sabe quantos vídeos tem por semana? Se inscreve que você vai ficar sabendo. Nem eu sei quantos vídeos tem por semana, mas tem muitos vídeos legais e eu tenho certeza que tem conteúdo especial aqui para você também. Nós falamos de estética automotiva, falamos de carros antigos, de carros novos, restauração, projetos, lavagem, cuidados, como fazer em casa. Eu gosto de ajudar você a tirar uma dúvida da cabeça. Será que vale a pena vitrificar o carro? Procure o centro de estética automotiva da sua região e faça um serviço como esse. Se você vai gostar, eu tenho certeza. Um carro bem cuidado, é um carro valorizado, é uma satisfação muito grande para o dono do carro e para quem olha esse carro passando na rua que vai ficar babando. Sabe o que seu carro vai virar depois de você vitrificar ele? Vai virar uma máquina de entortar pescoço. Você já viu uma máquina de entortar pescoço? É quando aquele carro passa e você... Ai! Entorta o pescoço. Então, faça um trabalho desse no seu carro e seja feliz. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu agradeço muito se você compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Manda lá no grupo do WhatsApp da galera. Manda no grupo da família. Quem sabe a sua avó está na dúvida se ela vitrifica o carro dela ou não e você vai ajudar ela a decidir. Tamo junto. Obrigado de coração por assistir até o final. Obrigado ao pessoal da Safra Pay pela parceria. Tamo junto, galera do brilho. Um abraço e... Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho